Aplausos 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 Os olhos passaram a cantar Glória e olham as estrelas Sobe um pedaço de azul por um safar E o amor te enxerga o do coração Deus abençoe as asas do amor O garoto te canta O brilhante que é o meu viver O garoto te canta Sobe e o meu cantar Enquanto ele a voar Com o meu sonho saia o lugar E nas cegas do meu noite E os dois meus filhos E o coração do amor Eu não quero encontrar